8 e 1 agora, vamos falar em mercado de trabalho. Gente, no quadro mercado de trabalho de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma oportunidade de trabalho importantíssima para essa época do ano. E essa oportunidade, sabe de onde? Na cozinha. É isso mesmo, forno e fogão é garantia de um bom de um dinheiro no teu bolso. Veja. O azeite de oliva está 8% mais caro, as frutas secas estão salgadas e o vinho para brindar o Natal também sofreu efeito da alta do dólar. Os ingredientes tradicionais não podem ficar de fora. Então quem faz a ceia para vender já nota a diferença no comportamento do cliente. Ano passado eu tive várias encomendas de ceia, mas foram menos encomenda e mais volume de pessoas. Esse ano diminuiu o número de pessoas, mas aumentou as variedades. E é cozinhando para o Natal das famílias que o chefe Hermes Custódio vai fazer o que mais gosta em um ano que o trabalho nas cozinhas de eventos foi raro. Reinvenção que acontece aqui e em muitos lugares. Olha, a crise mexeu com as estruturas desse restaurante aqui de Curitiba. A dona estava acostumada a servir em média 200 refeições por dia, mas viu esse número cair bastante. E aí fez o quê? Faz o que o empreendedor brasileiro tem de melhor. Usou a criatividade. Num primeiro momento, a Isabel, como ela está fazendo aqui, apostou em marmitas. Levou o sabor do restaurante até a casa do freguês. Agora, com o fim do ano batendo a nossa porta, vai oferecer também ceias de Natal. Entre tanta instabilidade, conseguiu manter a equipe e nessa aposta vai usar a estrutura que já existe. Tentar equilibrar as perdas que ocorreram durante o ano por conta da pandemia e num foco alternativo. E se você de casa se inspirou e quer apostar nesse negócio também, por que não já anotar a receita do seu primeiro prato do cardápio? O chefe Hermes refogou a cebola e o alho na manteiga, acrescentou castanhas, frutas secas e ervas. E por último, um toque de vinho branco. Deixou secar e colocou farinha de mandioca. Vou te convidar pra gente vir direto na panela. Nem 10 horas da manhã eu comendo farofa, substituiria pelo café da manhã tranquilamente. Vou tirar a máscara só pra isso. Nossa, é uma delícia. Perfeito. Crocante. Você escuta o crocante e todos os sabores envolvem a tua boca, assim, é muito bom, viu? Agora pensa numa farofa natalina cheirosa e saborosa. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de alguns eventos, de pequeno e médio porte, e as ceias, pra praticar aquilo que a gente sabe fazer, que por alguns meses a gente ficou muito parado. O praticar agora da ceia de final de ano é só agradecimento. Só agradecimento. Eu também tenho você. Eu tô muito feliz. Obrigado. E compartilha. Eu tô muito feliz.